Preocupa não, que eu não vou bater no seu portão, preocupa não, que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação, preocupa não. Conhecida pela voz forte e uma aparência fora dos padrões de estética, aos 20 anos de idade, Marília Mendonça se lançou cantora. Foi um estouro, mas nem tudo era elogio. A jovem era muito criticada pelos quilinhos a mais. Que o resto é tão pouco, aqui tá tudo certo, pode bagunçar de novo. Marília sempre deixou claro não se importar com a aparência. Mas quem acompanha a cantora viu uma mudança radical no visual dela nos últimos meses. É que Marília foi obrigada a procurar a ajuda de um profissional para emagrecer. A rotina corrida e alimentação desregrada trouxeram alguns problemas de saúde, como o colesterol alto. Aí não teve jeito, o negócio foi fechar a boca para tudo aquilo que faz mal. Ela notou que a imunidade dela estava ficando muito baixa, ela estava gripando com facilidade e as taxas de gorduras estavam alteradas. Então ela viu que a saúde falou mais alto. Nessa foto postada pela cantora em uma rede social, ela conta que sempre sonhou ter cabelo curto e que tinha estipulado uma meta. Assim que chegassem em um ponto da reeducação alimentar, iria cortar as madeixas. Mas entre os milhares de elogios, ainda encontrou críticas negativas. Mas não são só os famosos que sofrem com a pressão e comentários maldosos. Kelly chegou a pesar 140 quilos. Hoje está com 75 quilos. Como é olhar aí o visor da balança e ver esse resultado? Nossa, é uma sensação de, como se eu vou dizer, de ver cumprido, né? Ela conta que já sofreu e ainda sofre com o que as pessoas pensam e falam do corpo dela. Eu nem tinha foto, assim, as que eu ainda tenho, assim, que eu postei, são algumas da igreja, festividade que tinha na igreja, que a pastora tirava. Inclusive, ela tem uma que eu não quis nem, eu falei, essa aqui eu não quero nem ver ela mais, não vou nem copiar ela. Tanto que estava horrível. Quando era gordinha, o pessoal criticava, falava que estava acima do peso. Emagreceu, tem gente que fala que está emagrecendo demais. Você passou por isso? Passou. Aí as pessoas acham, assim, ó, que você está passando fome, que você vai ficar doente, porque você está fazendo... Eles não veem reeducação alimentar como uma forma de vida, como uma forma de saúde, não. As pessoas acham que porque você diminuiu a quantidade que você come, eu nem vou dizer diminuir, mas que você substituiu as suas alimentações é porque você está passando fome. A gente come muito mais, só que é igual eu falei, horários certos, comidas certas. Assim como Marília, Kelly acreditava que a única solução para emagrecer fosse a cirurgia. A cantora chegou a colocar um balão gástrico, mas não se adaptou. Agora, Marília se mostra satisfeita com o resultado de tanto esforço. Na internet, ela relatou a dificuldade de cortar o açúcar da alimentação e contou o que eliminou da sua atual vida, como frituras, refrigerantes, sucos processados, embutidos e até o arroz e o feijão. Cortar industrializados, cortar farinha branca, essas coisas assim, o emagrecimento é mais rápido. Aí muitas pessoas falam, ah, fez cirurgia bariátrica ou tomou algum medicamento, só que não vê o esforço da pessoa. Querendo ou não, Marília Mendonça, a autoestima dela é outra. Ela associou a reeducação alimentar com a prática de exercício físico. Então, além da autoestima, a saúde também, querendo ou não, ao repetir os exames sanguíneos, com certeza vai estar tudo normalizado. Para a cervejeira assumida, não foi fácil largar a gelada. Mas o que Marília provou desde o começo foi que tem determinação. E por isso, muita coisa deve ficar no passado, guardado apenas na timeline das redes sociais. A Marília vai poder tomar uma cervejinha de vez em quando? Aí o que acontece? Ela optou nesses dois meses em não tomar bebida alcoólica. O álcool, querendo ou não, prejudica. Mas vamos imaginar, quando ela tiver um evento, uma festa de casamento, entendeu? Um pouquinho da bebida alcoólica não vai matar a dieta e o resultado que ela teve, né? Beber com equilíbrio. Obrigado. Obrigado.